Tem um porém na sua vida, porém, ou seja, você tem tudo para acertar, você tem tudo para ser feliz, tem tudo para casar, porém, você tem tudo para abrir a sua empresa, porém, porém, já tem meses, né, a sua loja está lá, tudo pronto, você já comprou tudo, mas não consegue abrir. Sempre tem um porém, né, porém, quer dizer, a cidade era boa, o profeta recebeu a informação, olha, a cidade é boa, está tudo certo na cidade, porém, a água é amarga, ou seja, ou seja, a água é vida, né? A água é que constrói, não há desenvolvimento, progresso sem água, então, o principal estava com problema, assim tem sido a vida de muita gente, o principal, que é a sua vida espiritual, está com problema, está amarga, está amarrada. A inveja, quando entra na vida da pessoa, destrói tudo, o mal que está aí vai ser arrancado, vai sair, não interessa a denominação, ah, eu sou católico, eu sou evangélico, é, a gente tem recebido, até pastor, pastor que vem nos procurar, pedindo ajuda, porque não aguenta mais, não aguenta mais. A gente sabe que há um problema espiritual, sabe que há um problema espiritual, mas não tem tido forças para lutar, para vencer esse problema. Então, nesta sexta-feira, nós fazemos um desafio, você que é espírita, você que tem as suas entidades, mas, porém, porém, a sua vida é uma vida amarga, é uma vida amarga. Tem um porém na sua vida. Sexta-feira, traga um pouquinho de sal, quais os horários, pastor Renato? Sete da manhã estará o bispo Rodrigo, já na primeira reunião do dia, dez horas da manhã e dezoito e trinta, o pastor Rodolfo. Eu estarei três horas da tarde e depois eu retorno oito da noite e no centro do dia, bispo, meio dia, toda a equipe de fé aqui da catedral com o senhor para ajudar essa pessoa, para arrancar, para arrancar esse porém do mal. Ela vai receber o porém de Deus. Ela vai falar assim, eu vivia doente, porém, agora eu estou curado. Tem dois horários que são distantes, distintos, me perdoe, distintos, lá na Casa dos Encostos, dois horários, meio dia e meia noite, meio dia e meia noite. Há um ritual que é feito para acabar, para acabar, para destruir a pessoa. Agora, meio dia, no centro do dia, nós teremos aqui o maior desmanche espiritual do Rio de Janeiro. Nós vamos decretar. Aliás, o seu corpo será lavado nesta sexta-feira. Como? Não se preocupe, não precisa trazer outra roupa não, tá? Nem toalha, né? Nem toalha. É espiritual o que vai acontecer aqui nesta sexta-feira, meio dia, no centro do dia, com certeza absoluta, vai acontecer aquilo que é sobrenatural. Sobrenatural.